Música Explica a você a população aqui Essa é a natureza? Que coisa linda Não, isso aqui não foi a natureza Eu não caí de paraquedas E não sabia como explorar Eu acabei de ficar na terra Mas o resultado Porque eu não tive condição De explorar Profissionalmente E parar E saquei a água E eu não tive 10 metros E lâmina a água Mais ou menos Segue o menos Ela corre ela? Ela vai por lugar? Ela é uma água parada Dentro da Aladuas Mas é uma água que é oxigenada Você vê ela o jeito De movimento E aqui tem peixe Aqui também com o Internacional Tinho Tinho você que faz turismo Que boa né? Também é a primeira vez que estou vendo Nesse lago aqui E constatei Entendeu Rodrigo? Eu tenho uma vida usada na Alemanha E vi que a mão humana O ser humano constrói É como eu estou vendo Nesse lago aqui É construído pela mão humana Mão humana? Lá na Alemanha É assim Você faz canais Humanos Não tem nada de canais Não tem nada de canais Tudo que está vendo Uma coisa linda dentro Rodrigo É coisa de primeiro mundo Você ouviu? Um sonho aí Natan Estou muito satisfeito Já vi aqui há muito tempo Aqui com o Hilton E a gente viu Sempre esse desenvolvimento aqui Aqui dentro Hilton se preocupa com O meio ambiente Quando chega o engradecer O oxigenado da água Entendeu? E tem peixe A criação de peixe Daqui dentro Dá para É de lá para É de lá para Atender a comunidade É de lá para É de lá para É de lá para É uma área de lazer também É privada né? Aqui é privada né? É importante É privada Se uma família quiser que Passar um filho de semana Aqui e tal Está liberada eu? Sim Você libera? Não É uma pena É como você mesmo disse Que aqui tem uma profundidade De 10 metros Não pode chegar aberto assim não Tem que ter a segurança Para fazer farra aqui né? É Fazer garrafa Plástico Isso Aquilo que a gente não aceita Mas também Os 10 metros De profundidade Tem que ter a segurança Para jovens Adorador né? Aí você vê As ondas estão batendo aqui É a oxigenação Que é responsável né? É uma pena É como você mesmo disse Que aqui tem uma profundidade De 10 metros Não pode chegar aberto assim não Tem que ter a segurança Para fazer farra aqui né? É Fazer garrafa Plástico Isso Aquilo que a gente não aceita Mas também Os 10 metros De profundidade De ter que ter a segurança Para jovens Adorador né? Aí você vê As ondas estão batendo aqui É a oxigenação Que está até fazendo espuma É verdade Nós estamos no mar Claro Você está na primeira da praia É legal Muito bonito Bora lá É a oxigenação É a oxigenação